Como conhecer e prevenir o câncer coloretal? Os alimentos integrais nos fornecem fibras para manter nosso intestino limpo. Lembre-se de beber muita água fora das refeições para melhorar o seu efeito. O câncer coloretal, um dos mais comuns, acontece no intestino grosso e no reto. É fundamental conhecer seus sintomas para detectá-lo e tratá-lo com rapidez. É importante cuidar desta parte de nosso corpo, já que os pequenos pólipos, que aparecem no início, podem chegar a ser cancerosos ao longo do tempo. Contudo, podem ser prevenidos naturalmente. Sintomas habituais Problemas intestinais recorrentes e mudanças nas fezes Sangue nas fezes Moléstias no abdômen, como cólicas, gases e dor Perda de peso sem motivo aparente Fraqueza Vômitos Fatores de risco Ter mais de 50 anos Antecedentes Familiares com câncer coloretal Problemas intestinais crônicos Diabetes Má alimentação Com alto conteúdo de gorduras prejudiciais e pobres em alimentos com fibra, tabaco e álcool Sedentarismo Sobrepeso Alimentação integral Previne o câncer coloretal Os alimentos integrais não são uma moda? A fibra mantém nosso intestino limpo e saudável, por isso devemos escolher sempre alimentos com fibra, e os menos processados possíveis. Encontramos fibras nos alimentos de origem vegetal Frutas frescas e secas, verduras e hortaliças e legumes à base de cereal integral Pão, farinha, grãos, arroz, milho, sinoa, trigo e macarrão Quando aumentamos o consumo de fibras em nossa dieta, é importante aumentar também o consumo de água entre as refeições, Já que nos primeiros dias é possível notar uma maior constipação pela falta de líquidos Devemos beber, pelo menos, de 6 a 10 copos de água diariamente A quantidade de água que iremos necessitar dependerá de nossa idade, se realizamos exercícios físicos, e da temperatura exterior Alimentos prejudiciais Quais alimentos prejudicam nosso intestino? Principalmente a carne vermelha e processada A carne que não é digerida corretamente, pode causar putrefações que se depositam no intestino, e ao longo do tempo podem nos intoxicar A melhor opção para se obter proteína, seria a carne de frango, peixe, ovos, legumes, etc. Estes alimentos contribuem com a energia necessária para o nosso organismo Por outro lado, existem muitas pessoas que não toleram bem os lácteos, e isso afeta diretamente o intestino Podemos realizar um experimento, e deixar de consumir lácteos durante um mês Para descobrir se realmente estamos digerindo-os bem, devemos primeiramente deixar o organismo eliminá-los totalmente Se ao reintroduzi-los as dores continuarem, seria conveniente deixar de consumi-los Vitaminas e minerais imprescindíveis Cálcio Este mineral tem sido demonstrado em alguns estudos que reduz o risco de câncer de cólon, e do reto Encontramos o cálcio nos seguintes alimentos Gergelim, em sementes, em pasta, em óleo e no sal de gergelim Folhas verdes, espinafre, acelga, brócolis, salmão, chardinhas, amêndoas, em grãos e líquida, vitamina D Sempre que falarmos do cálcio, faremos também referência à vitamina D, já que ela é imprescindível, para podermos assimilá-lo bem Além disso, também é uma maneira de prevenir o câncer de cólon, e de reto A fonte mais natural e saudável de vitamina D é o sol Podemos tomá-lo em períodos breves, na primeira hora do dia, e ao entardecer, expondo a pele ao sol Também existem alguns alimentos que a contêm Salmão, cavalas, sardinhas, ovos Ácido fólico O ácido fólico, ou vitamina B9, ajuda o organismo a criar células novas e apresenta muitas outras propriedades Também é imprescindível durante a gravidez O ácido fólico reduz o risco de câncer de cólon Encontramos a vitamina B9 nos seguintes alimentos Folhas verdes, pás, selga, brócolis e espinafre, pás, pargos, ervilhas, lentilhas, grão-de-bico, morango, laranja, mamão Magnésio Este mineral é utilizado, para tratar problemas digestivos associados ao trânsito intestinal Como o cólon irritável, e também ajuda a reduzir o risco de câncer Cacau Sementes de abóbora Linhaça Sementes de girassol Amêndoas Castanha de caju Castanha do Pará Feijão branco Ervilhas Folhas verdes Também podemos tomar suplementos de cloreto de magnésio ou citrato de magnésio durante 2 ou 3 meses Selênio O baixo conteúdo corporal de selênio é um dos fatores de risco do câncer coloretal, segundo alguns estudos Este mineral é especialmente importante a partir dos 40 anos de idade Podemos tomá-lo como suplemento ou consumir diariamente 2 colheradas de levedura de cerveja misturadas em um copo de água, ou um pouco de suco Olá! Oi! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti